A Taça de Portugal é a festa que proporciona encontros entre equipas de diferentes realidades. O Guadalupe só tinha um jogo de preparação, enquanto o Fabril já cumpriu três jornadas no Campeonato de Portugal. Mas enquanto teve forças, a equipa da Graciosa bateu-se olhos nos olhos e aos nove minutos criou a primeira situação de perigo por Toró e Rui Marques. Pouco depois, Ronaldo bateu um livre e Marinheiro o afastou para canto. A pós-defesa incompleta de Filipe Neves. A equipa do Barreiro respondeu com dois remates que ameaçaram a baliza de Ruben de Serqueira. O primeiro de Mamat passou ao lado e o segundo de Sardinha saiu sobre a trave. O Guadalupe também podia ter chegado à vantagem na última bola parada da primeira parte, mas o livro de Ronaldo bateu na trave. O Fabril lançou mais titulares na segunda parte e acentuaram-se as diferentes condições físicas das equipas. Marinheiro, em zona frontal, encontrou atento o guardião Ruben de Serqueira. Apesar do domínio no segundo tempo, a equipa visitante só chegou ao golo aos 86 minutos. Gabi evitou que o jogo fosse para prolongamento. O único remate do Guadalupe na segunda parte foi já em tempo extra. Por Zezito, o último reforço que chegou do Ferreira do Zezer. A vontade dos graciosenses receberem o Marítimo da Madeira não se concretizou. O Fabril leva a festa da taça para o barranho.